Olá, bem-vindos. Queríamos deixar um alerta relativamente ao BCP. Nós aqui em agosto, no final de agosto, dissemos que ela ia subir. E ela subiu e foi tocar nos valores que nós tínhamos dito. E nesta altura fizemos outro vídeo, dizer que ela ia descer. E ela desceu. E agora estamos a fazer outro neste momento, porque achamos que ela agora pode perfeitamente subir. Caso isso não aconteça e começar a negociar aqui em valores abaixo deste suporte dos 13 cêntimos de 56, aí ficamos pessimistas e achamos que ela depois só estará a vir aqui para o valor de rodar a casa dos 10 cêntimos. No entanto, o mais provável que aconteça é que ela aguente e comece aqui uma nova tendência ascendente que pode ir novamente a tocar ali em cima. e isto representa basicamente uma subida de 25%. Obrigado por terem assistido. Visitem o nosso site, sigam o nosso canal e... e ativar a visitação e ativar a visitação e ativar a visitação de 15 mililitros. E aí e aí Obrigado.